Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente. Que dia que é hoje? Hoje é o dia mais romântico da sua semana. Sim, o que é One Piece? É um ralo gigante pra drenar a água? Não. Será que One Piece pode ser uma máquina de inalação gigante? Também não. One Piece são os casais que fazemos na jornada. E esse é o vídeo mais romântico que você vai ver em todo o YouTube. Assistindo esse vídeo eu tenho certeza que você vai sair daqui. Pra onde você vai olhar você vai ver top 10 casais. Então esse é o vídeo que prepara você para o mundo do romance. Sim, One Piece são os romances que fazemos pelo canal. E ainda é canalizado por São Canelas. Quer participar desse que é o vídeo mais romântico da sua semana? Um love songs praticamente? Os links estão aqui na descrição. É só clicar, deixar sua perguntinha. Melhor que isso é o que? Votar no mangão. Deixa um votinho pro mangão no Prime Best aí. Tô no top 3 da prévia. Se eu conseguir ficar em primeiro lugar até quarta que vem. Eu vou passar pra final. Olha que coisa maravilhosa. Clicou no link, se logou, votou. Não leva dois segundos. Me ajudem galera. Me ajudem. Só conto com vocês. Mas eu sei que vocês são terríveis. Românticos, incompreendidos. Que vem aqui buscar um alento nessas palavras. Cavalo. Então é isso. Vamos tirar todas essas dúvidas romantizadas. Vou passar com a pergunta aqui do Jesse Lourenço. Tem muitas pistas que mostram que Kaido queria se tornar Joy Boy. E consequentemente conhecer a lenda do personagem. Mas como se tornar Joy Boy sem a fruta de Nika? Vimos Kaido tentando entender os poderes da fruta de Luffy. Então vejo duas possibilidades. Kaido não conhece toda a lenda de Joy Boy. Ou a fruta de Nika não é necessário pra se tornar Joy Boy. O que você acha? Jesse, eu acho que é uma combinação das duas coisas. Essa teoria do Kaido tentar se tornar Joy Boy. Ela era muito mais forte. Até termos o flashback dele com o King. E descobrimos que era o King que acreditava que ele poderia ser Joy Boy. E ficou meio intraberto. Se ele estava realmente tentando replicar e se tornar esse personagem. Eu espero voltar um pouquinho no passado do Kaido. Pra entender mais da sua história. Que é uma das minhas grandes críticas que eu sempre compartilho com vocês. Sobre o arco do ano. É... Por que o Kaido chora? Por que ele tenta tirar a sua própria vida? Acabou o ano e eu não entendi. Por que ele é esse cara totalmente depressivo? É porque ele queria lutar com o Oden? Não sei. Fica meio estranho isso daí, né? Então... Eu queria voltar um pouquinho no passado do Kaido pra entender. Mas ao mesmo ponto tem muitas coisas que reforçam que ele tentou replicar. Temos as smiles que deixam as pessoas com sorrisos eternos. O nome do Kaido... O nome do Kaido em japonês pode ser lido também como Joy Boy. Olha que coisa fantástica, magnífica, né? Então de repente ele acreditou mesmo no que o King estava falando. E tentou se tornar essa lenda. Não sabemos até que ponto a fruta de Nika pode ser vinculada a Joy Boy nos tempos atuais. As únicas pessoas fora o Gorosei e Zunisha que eu acho que sabem sobre isso é o Shanks. Afinal, né? Roubou a fruta, deixou ali no balcãozinho dando mosca. E o Barba Negra. Por que eu falo do Barba Negra? Porque teve duas ocasiões em que ele se envolveu diretamente com a Hito Hito no Mi. Primeiro, o ataque da ilha de Drum, que sabemos que tinha uma Hito Hito no Mi que era do Chopper. De repente ele escutou que tinha uma lá e foi ver se não era a de Nika. Chegou lá, viu uma rena, um guaxini. Não, não é essa aqui, vambora. E também temos aquela outra cena em Dres Rosa do Jesus Burguês tentando roubar a fruta do Luffy com uma faquinha. Então, o Barba Negra, né? Ele tá sempre um passo à frente em relação ao conhecimento. Pode ser que ele saiba algo a mais. Agora, o Kaido já não sei se ele tem conhecimento em relação à fruta de Nika. Até porque ele perguntou pro Luffy diversas vezes quem é você. Você parece aí de uma história em quadrinhos, de um conto infantil. Então, parece que ele não tinha esse tipo de conhecimento. E eu acho que o mundo em si não conhece. Mesmo aqueles que entomam os mitos de Nika, Deus Sol, Libertador. Não conseguem vincular que isso estava relacionado a uma fruta. Tá bom? Golterp como a de Jujutsu Kaisen. Olha que legal aqui. Com base nos acontecimentos da luta entre Satoru e Sukuna. Podemos afirmar que o acerto garantido da expansão de domínio do Satoru é a mais poderosa da obra de Jujutsu. Olha, expansão de domínio. Eu acho que qualquer uma com acerto garantido. Acaba se tornando extremamente perigosa. Porque geralmente acaba sendo hit kill. Poucos são os feiticeiros que conseguem fazer. E quem consegue é poderoso pra caramba. Só que a do Gojo parece ser algo realmente em outro nível. Essa carga de informações que ele manda. Colocou até o Sukuna contra a parede. E ele teve que ficar evitando isso a todo o custo. E não à toa, mesmo conseguindo fazer ali uma certa defesa de adaptação. Ainda acabou tomando uns hits no seu cérebro. Então, na minha humilde opinião. O Gojo já é o cara mais forte da série em tudo. Na expansão de domínio, ele tem que ser também. A mais perigosa de todos, sem dúvida. Emerson Monteiro, o que esperar do Serafim que apareceram na frota de Egghead? Sentiu representado pelo S-Croco? Não, pelo S-Doff, né? Olha, eu fiquei muito feliz em ver que acertamos aquela coisa de que os Serafins mantém alguns resquícios primordiais dos seus sentimentos. A Boa Hancock, a S-Snake, ela se apaixonou pelo Luffy, mostrando que o amor da Boa Hancock está nos gêneros. Então, é muito legal porque a Lilith disse que não conseguiram reprimir esses desejos primordiais. Qual a sacada aqui? Basicamente, os Serafins são todos personagens com uma personalidade ultra forte. Alguns tem a terra aqui do rei, né? Tem esse desejo de ser um conquistador. Você tem o Doflamingo, você tem o Mihawk. Você tem basicamente os Sitibukais, que eram piratas poderosíssimos. Isso pode ser uma grande falha para o governo mundial. E ainda mais mandar alguns Serafins em direção à Cross Guild, onde você tem o Crocodile e o Mihawk. Isso pode acabar despertando alguma coisa dentro dos Serafins. E esse desejo primordial se tornar uma falha ao ponto deles reprimirem as ordens. Porque a questão que ficou agora é... A S-Snake, ela fez o que o Luffy pediu. Será que se o Luffy pedir qualquer coisa, ela vai ignorar o comando hierárquico de ordens? Entenderam a questão aqui? Então, pode ser um grande perigo para o governo mundial. E o Oda deixou ali uma sementinha para algo grandioso na frente. Um plot twist verdadeiro ligado a eles. Então, estou muito feliz que isso se concretizou. Porque o Serafins se torna muito mais relevantes para o enredo em si. Vinícius06, já parou pensar que o personagem que o Luffy sentiu pode não ser o Kizaru, e sim o Zibak com a sombra do Garp? Por isso o Luffy tremeu. Ele nunca tinha sentido aquilo antes. E só um personagem nível Yonkou acima disso pode causar isso no Lufão. Será que pode ser o Zibak? Eu acho muito difícil. Tá bom? Por quê? Egghead, os eventos com o Garp, o Barba Negra com Lau, o Kid com Shanks. Estão todos acontecendo simultaneamente. Beleza? O incidente de Egghead só acontece no outro dia, após o Garp ser capturado. Então, está muito em cima para as coisas acontecerem. Eles colocarem uma sombra no Zibak, colocar ele num barco, levar para Egghead e ele aparecer nesse exato momento. Então, a linha temporal não bate. Está tudo acontecendo ao mesmo tempo aqui. Outra coisa. Eu duvido que, narrativamente, o Oda colocaria um personagem como o Zibak aparecendo do nada. E... Eu sou... Como é que surgiu esse personagem? Eu acho que ele faria todo um mistério do Barba Negra chegando, no corpo que ele quer despetrificar, ou tirando alguém das suas sombras, não sei. Sem mostrar, somente a silhueta. Faria aquela fala, assim, meio misteriosa. Colocaria uma sombra. Puf, acaba. Aí, na próxima, a gente descobre quem é. Porque ele já chegar e apresentar o personagem, assim, de sopetão, acaba quebrando. Entendeu? A narrativa da surpresa. Então, eu acho que não é o Zibak aparecendo. Na minha opinião, faz muito sentido ser o Kizaru, o Borçalino. Porque o Luffy tem um sentimento em relação a esse almirante. Porque está ligado diretamente à primeira derrota da tripulação. Lembram que os chapéus de palha sofreram a primeira derrota lá, nas mãos do Kuma. Só que o Kizaru também estava ali chutando eles na velocidade da luz. Mas, de repente, o Luffy acabou sentindo essa mesma presença que fez os seus amigos se separarem. Mesmo ele não tendo o Haki de observação naquela época. E não ser possível você reconhecer alguém pelo Haki. Você não consegue sentir a presença como o Cosmo. Falar, ó, está chegando ali. O Zoro está vindo através do Haki. Você sabe que não tem como saber isso. Mas, pode ter esse vínculo mais emotivo. E o Kizaru é forte. Não dá para, né, jogar o cara lá para baixo. Eu acho muito interessante que possa ser ele, sim. E esse espanto do Luffy está mais ligado ao sentimento de Shabouli. Ó, o Bruno mandou uma legal aqui. São três coisas que não podem ser interrompidas. O sonho dos homens, a vontade herdada e o fluxo do tempo. Se a manifestação da vontade é o Haki e a do sonho dos homens são as Akumazumi, qual seria a manifestação do fluxo do tempo? Então, na verdade, a manifestação da vontade não é o Haki, beleza? As Akumazumi, eu concordo que o sonho dos homens está ligado diretamente às Akumazumi. Mas a vontade que se refere aqui é a vontade herdada. É como se fosse o destino do mundo de One Piece. Quando alguém não consegue concluir algo que deseja muito, que tem esse sonho e não consegue concluir, alguma pessoa herda isso. Então, não precisa necessariamente você ser da família, você ter laço sanguíneo, porque o Luffy herdou o sonho do Roger. Talvez o Roger tenha herdado o sonho, sei lá, do Nolan. E o Nolan herdou o sonho de Joy Boy. Então, essa coisa vai passando. O Sanji herdou o sonho do Zef, que é o seu pai, mas não tem esse laço sanguíneo com ele. Ele herdou o sonho do Zef. Você tem o Zoro, que herdou o sonho da Kuina. Isso é a vontade herdada. Isso não pode ser interrompido. Porque o mundo de One Piece gira dessa forma. O destino das pessoas acaba se entrelaçando assim. Eu acho uma das formas mais bonitas, criativas, de se colocar destino em uma série. Porque a mensagem por trás disso é poderosa, não é verdade? Então, temos os sonhos, temos a vontade herdada e o fluxo do tempo. O que é? Que não se pode interromper a passagem do tempo. E pode estar ligado diretamente a alguma profecia feita no século perdido. E por isso, Lady Tok precisou viajar a 800 anos no futuro. O fluxo do tempo não pode ser parado, indicando que alguém vai surgir. Lembra da fala do Barba Branca? Algum dia, alguém surgirá, caigando 800 anos da história. E vai trazer a maior guerra que esse mundo já viu. E o mundo vai virar de cabeça pra baixo. Então, isso não pode ser interrompido. Porque os três unidos acabam trazendo a pessoa prometida. O próximo Joy Boy. Pra cumprir todos os desejos da humanidade. Tá bom? Tarseor, quer saber quais são minhas Akumas no Mi favorita? Ele quer um top 5. Vamos lá, top 5 é difícil pra caramba. Porque sempre acaba invertendo a ordem, né? Mas eu vou começar aqui com algumas frutas que eu acho magníficas, fantásticas. A minha primeira, que eu mais gosto, eu sei. Agora as outras podem variar a posição. Vamos começar com a do Marco, a Fênix. Que é uma fruta que eu acho absolutamente incrível. Bonita, poderosa. É um cara que é extremamente difícil de ser adotado. A própria Big Mom reconheceu isso. O cara lutou contra três almirantes. Na minha humilde opinião, vai ser difícil surgir um Comandante Yonkou. Tão poderoso como o Marco. Por conta dessa sua Akuman no Mi. Pra lá de incrível. Outra fruta que eu acho muito legal. Que não dá pra colocar fora. É a do Luffy com essa mudança de Hito Hito no Mi para Nika. Antes a fruta da borracha era uma fruta engraçada. Mas agora que passou pra um tom a mais. Poder da liberdade restrita de transformar sua borracha da forma que ele quiser. Dos jeitos mais cômicos possíveis. Não tem como não deixar essa fruta dentro de um top 5 das frutas mais incríveis de toda a série. Já uma outra fruta que eu acho simplesmente incrível, fantástica e eu sempre elogio quando aparece é a do Lau. Meus amigos, não tem como né. O cara usa o Rune, quando ele usa Shambles e quando ele usa todas as técnicas. É uma fruta que você brilha os olhos com todas as possibilidades. Ele pode replicar poderes de outras frutas. É uma fruta realmente que... Não sei, não sei como é que o Lau perde. Essa fruta é muito forte. Já a segunda colocada, vamos colocar aqui uma fruta que eu gosto bastante. Acho muito legal tematicamente. É a fruta do Kaido. Vai ser difícil surgir uma Zoan com tanta presença como a do Kaido. E é por isso que eu digo pras pessoas quando... Qual a do Barbaneira, qual o personagem que vai aparecer, qual o Zoan que vai ser, se vai ser o Zoan mesmo. Tem que ser uma fruta tão bonita quanto essa do Kaido, de Yamato. Mas a do Kaido realmente é uma fruta incrível. Ele pode controlar basicamente todos os elementos. É vento, é relâmpago, é fogo. O cara pode só rolar em cima de uma cidade e devastar tudo. Agora, minha fruta favorita, que acho que nunca muda isso. Porque eu acho o alcance dela uma coisa fora da lógica do mundo do ofício. É a fruta da gravidade do Fugitora. Sim, Isho tem a minha fruta favorita dentro da série. E eu simplesmente amo aquela cena dele levantando praticamente dres rosa inteiro. Ou então a cena do filme Stamped. Que ele puxa um meteoro enorme. O Zoro corta o meteoro. Divide em dois. Aí chega o Mihawk e faz picadinho. Essa cena é incrível. A fruta do Isho é realmente uma fruta que me deixa de boca aberta. Pelo calibre dela e pela potência que essa fruta representa. Fora ser engraçado o jeito que ele utiliza também. Zerrick tem uma dúvida aqui de muito tempo. Por que nem todos os figurões tem Akuma no Mi? Em especial os monstros com Haki como Roger, Shanks, Mihawk, Garp. Sabemos que elas não são tão comuns. Mas com certeza se qualquer um desses decidisse que iria ter uma. Eles conseguiriam. Será que existe algum nível de Haki que alguém tem uma Akuma no Mi e não consegue atingir? Olha, por que alguns figurões não tem Akuma no Mi? É por escolha. Atualmente na série meio que banalizou. Tipo Akuma no Mi aparece aqui e ali. O cara super poderoso. Só que eu recomendo sempre voltar principalmente ali no arco do Bug. Sabe no arco do Bug? Que ele derrota o Zoro e tal. Nesse arco tem uma passagem muito importante que mostra como é um tabu você consumir Akuma no Mi. E como as pessoas do mundo acreditam nisso. Porque temos dentro do navio do Roger eles pegando a Barabara no Mi. E as pessoas dizem, não, essa fruta é amaldiçoada. Contando um monte de lenda e falando que não sei o que. Porque mostrando que no navio do Roger ninguém tinha uma Akuma no Mi. Ninguém consumiu por conta desses tabus dos medos. E eles não se importavam com o poder que isso poderia gerar. Então o Bug consumiu. Mas você vê que o Shanks ele seguiu essa mesma linha. Então pense que as Akuma no Mi de uma forma geral. Elas ainda são uma coisa amaldiçoada aos olhos do mundo todo. Por isso que o mar odeia o usuário. Não é isso que as pessoas falam? Se você consumir uma fruta o mar vai te odiar. Não é uma coisa muito bem vista apesar dos poderes. E como a força de vontade pode ser equivalente ao desejo dos homens. Alguns piratas simplesmente abrem mão disso. Ou se você preferir a resposta mais fácil. Eles gostam de nadar. Ruiz tem uma pergunta legal aqui. Sabemos que o Luffy morreu e logo em seguida despertou. Me perdi pensando sobre a expectativa de vida do Luffy. E a Vankov ajudou ele e o Gear 2 diminuiu a expectativa de vida dele. Será que agora esses debuffs foram anulados já que ele morreu e voltou? É uma subtrama que eu vou ser sincero. Eu não queria que o Oda abandonasse. Mas com o passar do tempo. Realmente todas essas drawbacks vamos chamar assim. Que o Luffy teve nos seus Gears. Não valeram de nada. O Gear 2 ele estava se matando. Após o TEMSKIP ele corrigiu. Não acontece mais. Mas não apareceu nada. O Vankov tirou anos de vida do Luffy. Mas está com 20 anos ainda. A gente não sabe até quando vai. Aí vem o G3. Se deixava ele pequenininho. Consertou o pós-TEMSKIP. O Gear 4 talvez seja o mais notório em relação a esses debuffs. Que ele sofre após o uso. Que ele não consegue utilizar aqui por 10 minutos. Já com o Gear 5. Vimos que ele fica velho. Ele envelhece. Ele não consegue nem manter a borracha no seu corpo. Então assim. É uma subtrama muito interessante. Que pode se conectar com o Luffy ficando doendo com o Roger. E também a trama do Chopper. Dele achando a cura para todas as doenças. Eu espero que o Oda não abandone isso. E vá para esse caminho. Seria interessante termos um escopo um pouquinho maior. Do Luffy realmente sofrendo por usar essa fruta. Quem garante que o Joy Boy do passado também não morreu. Não sendo morto pelas mãos de alguém. Mas pelo uso da sua fruta. Conforme ele utilizava isso. Também gastava a sua vida. E sabe por que eu acho que faz muito sentido isso? Por que o Oda ele foi assistente de Samurai X. Rurouni Kenshin. E quem viu o final de Rurouni Kenshin. Sabe o que acontece com o Kenshin. Ele começa a definhar. Por conta do uso das suas habilidades. A sua técnica. O Hiten Mitsurumi. Ele começa a definhar lentamente. O seu corpo. Devido a todo o poder. Por que não o Oda acabar fazendo uma coisa muito parecida com o Luffy. Da fruta estar aos poucos matando ele. E quanto mais ele usar. Mais perigoso isso se torna. Vai acabar indo para o caminho do Roger. Interessante isso né? Essa conexão com o Samurai X. Então o Luffy pode acabar realmente tendo esse drawback ativo. Essa subtrama da perda de vida. Ativa por Oda. Mas entra o Dr. Chopper. Nosso guaxinim favorito. Para salvar ele e realizar seu sonho. Legal né? Michel Amorim. No início da série os usuários de Logia eram títulos como invencíveis. Com o passar do tempo o Oda adicionou o Haki. Zoans míticas. O Luffy possuindo uma zoa mítica. E sendo desperta aumentou ainda mais o hype das Zoans. Você acredita que o Oda vai desenvolver as Logias? Sim. Não à toa ele mandou agora o Kizaru para lá. Também tivemos o Alkiji. Que é melhor ter lutado mais com os seus socos. Tá na área também para mostrar um pouquinho mais desses poderes. Mas o que eu acho que diferencia as Logias das Zoans míticas? É o Vegapunk não conseguindo replicar elas. E ele dizendo que essas frutas eram diferentes das outras. Então pode ter um que a mais. Pode ter algo a mais. Eu fiz até um vídeo aqui do Kizaru talvez despertando a sua fruta. E o despertar da Logia ser uma espécie de avatar do elemento. Como uma espécie de divindade. Por quê? Vimos com o Enel lá em Skypiea. Na sua forma Amaru. E aquilo né? Parece um deus do raio Raidin. E é preciso lembrar galera. Por que Skypiea... Sempre falo que é o arco mais importante da série. Tem diversas coisas escondidas. Porque Skypiea é um arco que deveria estar conectado já com o finalzinho da série. O OPC era para ser curto. Oda falava em 5 anos. E Skypiea estava nos planos. E ali ele começou a revelar várias coisas. Só que aí ele começou a expandir. Veio Chitibukai. Veio novos arcos. Veio um monte de coisa. Só que Skypiea tem dicas ligadas ao final. Talvez tenhamos uma dica do despertar da Logia já. Aconteceu com o Mantra, Haki de Observação. Assim como aconteceu com o Hiwo e o Haki de Armamento. Então pode ir para esse caminho. E as Logias estão na jogada ainda. Devem ser as frutas mais poderosas. Não à toa que a fruta mais ofensiva da série é uma Logia. E a fruta que está com o Akainu. Oda já disse que o cara encontraria o One Piece em um ano. Sim. Sabia dessa ou não? Oda deu uma entrevista e falou que se o Akainu fosse o protagonista. Ele acharia o tesouro One Piece em um ano. Pode ser controverso. Mas se o homem falou, está falado. Não é verdade? Então as Logias parecem estar realmente em outro patamar. Em relação aos poderes. A Jennifer Silva Rodrigues perguntou se tem alguma chance de vermos a Uta novamente na série. Ô Jennifer, a Uta infelizmente ela morreu no filme Red. E trazer ela agora para a série viva soaria um pouquinho estranho. Ela já foi canonizada. A Uta nem quis desenhar muito ela. Você vê que ele fez só uma silhuetinha num capítulo para canonizar. Para falar que a personagem estava na série. Mas eu não acho que ela cabe nesse momento da trama. Além do que ela via falecer também no final de One Piece em um Red. E colocar a personagem viva que agora quebraria todo o enredo do filme. Que apesar de não ser canônico. Ainda estragaria uma experiência para quem for assistir. Bom, já dei spoiler que ela morreu, né? Já estraguei a experiência que for assistir também. E é isso. Bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham aprendido tudo sobre a arte da sedução desse vídeo. Você vai sair daqui com toda certeza conquistando seu top 1 casal. Se gostou desse vídeo, deixe um like. Deixe a sua pergunta aqui também, galera. E não esquece de votar no mangão aí para o prêmio e best dessa força, tá bom? Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui. Contração. Fui. Fui. Fui.